Beleza Tô chegando banão Ó, campanário Peguei, eu acho que era arma, viu? Calma, calma, deixa ele entrar, deixa ele entrar Deixa ele, peraí Vai indo até o Kingão Relaxa Beleza Os dois vão acabar, calma Meio, 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 indo banando Sou eu que eu tô no cover Ué, como assim sou eu? Ué, como assim sou eu? Ué, ali minha, ó Saquei ali minha, porra ali minha Que que vocês tão fazendo aí os dois? Ah, cês tão zoando Porra ali minha Ué, cês tão zoando Eu achei que eram vocês 4B, velho